Vamos falar da Copa do Brasil, isso mesmo, a CBF fez hoje o sorteio dos times que vão se enfrentar nas oitavas de final da competição nesse ano de 2023. A gente tem aqui na tela do JR23, portanto, pra você acompanhar. Olha os duelos, meu amigo, vai ser um Deus nos acuda, não vai ser brincadeira não, viu Samuel Centra? Olha só, Internacional e América Mineiro vão se enfrentar, tá bom? E aqui a gente tem a disposição do jogo 2, então o América recebe no jogo 1 o Internacional e o jogo 2 o Internacional jogando em casa contra o América. São Paulo e o Esporte, o Esporte recebe o São Paulo no jogo 1, depois o São Paulo recebe no jogo 2 a equipe do Esporte. Atlético Paranaense e Botafogo, Flamengo e Fluminense, Fluminense manda o jogo 1, depois o Flamengo manda o jogo 2. O Santos faz o jogo 1 em casa contra o Bahia, depois o Bahia recebe o jogo 2 aí, o Santos. Fortaleza e Palmeiras, Palmeiras faz o jogo 1 em casa, joga fora contra o Fortaleza. Corinthians joga fora com o Atlético Mineiro, tá? E depois joga em casa contra o Atlético, contra o Galo, tá aí na tela do JR23. E o Grêmio vice-versa, né? O Cruzeiro recebe o Grêmio na primeira rodada e depois no jogo de volta o Grêmio recebe o Cruzeiro. Lembrando que os jogos estão nas semanas do dia 17 e dia 31. A CBF ainda vai definir tudo certinho, os horários. A gente vai trazer todas as informações pra você que acompanha, é claro, aqui o JR23. No decorrer da semana, a CBF liberando as datas, tudo certinho, a gente passa pra você aqui. Importante é isso aí, ó. São os confrontos que a gente vai ter nas oitavas de final da taça, aliás, da Copa do Brasil. É isso aí.